E os corpos de 17 vítimas da queda do avião da Voepasse foram identificados pelo IML. Oito já foram liberados para os familiares. Quem tem as informações é o Bruno Teixeira. Conta, Bruno, quais são as atualizações de agora. Você está em frente ao IML, certo? É isso mesmo. Boa tarde a você, Tainá, e a quem nos acompanha nesta segunda-feira. Nós falamos aqui da frente da unidade central do Instituto Médico Legal em São Paulo, que é o local que está trabalhando exclusivamente para a identificação e liberação dos corpos das vítimas dessa tragédia com o voo da Voepasse, que caiu em Vinhedos na última sexta-feira. Como eu trouxe aqui, a unidade está trabalhando exclusivamente nesse trabalho de identificação. São mais de 40 médicos envolvidos no trabalho, equipes de odontologia legal, antropólogo e radiologia também estão trabalhando na identificação dos corpos das vítimas desse acidente aéreo. Até amanhã de hoje, 17 corpos foram identificados e oito liberados aos familiares dos 62 no total. Então, 17 identificados e oito liberados aos familiares. Outros nove corpos ainda estão em processo de documentação para a liberação às famílias. Isso de acordo com o último balanço divulgado no final da manhã de hoje, no início da tarde, pelas autoridades de segurança pública aqui de São Paulo. Ontem, a Polícia Científica do Paraná terminou a coleta também de amostras de DNA de familiares das vítimas. Foram cerca de 30 famílias que prestaram essas coletas. E esse material foi enviado no início da noite de ontem aqui para São Paulo para ajudar na identificação desses corpos. Um outro detalhe também é que o governo de São Paulo acomodou algumas famílias familiares em um hotel próximo aqui também, é um Instituto Médico Legal, para ajudar nesse trabalho de liberação dos corpos. Bruno, fica mais um pouquinho, porque eu preciso de detalhes sobre o avião da FAB, que está à disposição. Ontem trouxemos essa informação confirmada pelo ministro de Portos e Aeroportos, claro, numa composição ali com os governos estaduais do Paraná e de São Paulo, para colocar a FAB à disposição dos familiares, para que os corpos, são mais de 20 corpos de pessoas que moravam em Cascavel, sejam transportados o mais rápido possível para o Paraná. Já há até uma disposição ali num centro de eventos sendo feita, uma preparação, desculpe, melhor dizendo, para receber os corpos dessas vítimas e dar início ao velório. Como é que está isso até agora? É, Tainá, de acordo com a Força Aérea Brasileira, um desses aviões, uma aeronave modelo KC 390 Millennium, que é operada pelo primeiro esquadrão do primeiro grupo de transporte da aeronáutica, ele está na base militar em Guarulhos, já pronto para fazer esse trabalho. Essa é uma aeronave que, de acordo com a Embraer, ela é multimissão, e ela seria multimissão porque ela é preparada para diversos tipos de ocorrência, seja de ajuda humanitária ou até de transporte, nesse caso, para fazer esse traslado dos corpos. Essa nave, então, ela está já preparada na base aérea e vai fazer esse trabalho, está aguardando, então, a liberação das autoridades para fazer esse trabalho, então, de transporte dos corpos de volta ao Paraná e continuar no auxílio desse trabalho das autoridades, tanto federais quanto estaduais, Tainá. Obrigada, Bruno Teixeira, pelas atualizações.